Música Amém! Tudo bem irmãos? O ponto que eu toquei na minha principal referência foi na última mensagem, que foi do Miguel Mar que foi nesse ponto aqui quando Deus estava nos formando, ele estava cheio de sentimentos ó Senhor Jesus, Senhor o mundo, muita eu estava lembrando, assim, até pensando nesse aspecto o mundo, em algumas vezes ele quando ele quer expressar alguma coisa assim, expressar algum sentimento que ele tem às vezes ele está sentindo mais um sentimento de alegria, de paz, de amor ele muitas vezes fala que foi Deus que colocou isso na vida dele só que ele muda, ele nunca põe, assim, que Deus tem um amor para com ele que Deus ama essa pessoa mais do que tudo porque nós somos a obra-prima de Deus e também coloca que Deus, né que Deus fez tal coisa Deus colocou esse sentimento no coração só que as pessoas às vezes não usam muito não se liga de que Deus ama essa pessoa de que Deus tem um amor e pensando que Deus, nós somos a obra-prima de Deus também eu notei dois versículos aqui que um é Isaías 64 ou em versículo 8 e outro é o Salmo 139 13 esses versículos em Salmo 139 13 fala pois tu me formaste o meu interior tu me teceste no seio de minha mãe em Isaías 8 em Isaías 8 fala mas agora o Senhor tu és o nosso Pai nós somos o barro e tu é o nosso leiro e todos nós obra das tuas mãos Senhor Jesus graças a Deus porque nós somos obras da mão do Senhor o Senhor ele nos criou nós somos obra-prima dele com toda a criação o Senhor em toda a sua criação o Senhor só usou falar mas nós o Senhor ele não só falou ele pôs a mão no barro ele criou nós com as mãos não foi apenas falar tanto tanto que o Senhor ele podia ele na cruz também ele podia ter falado por falar assim vou destruir esse homem e criar outro homem não ele também ele também desceu se fez corpo e nos resgatou tudo por amor a nós a graça a Deus o ponto também irmãos foi que a nossa salvação é presente de Deus ó Senhor Jesus eu lembro de uma cena que eu vi num filme uma pessoa ela tinha sido presa assim ela tinha sido presa e no final tinha um advogado e esse advogado conseguiu libertar ela e essa pessoa ela por gratidão ao advogado ela fez o desenho desse advogado e deu pra ela porque o advogado quando ele recebe esse desenho ele falou assim nossa mas eu não preparei nenhum presente pra você aí o prisioneiro que foi liberto falou assim esse é o presente seu pra mim a salvação ó Senhor Jesus o presente maior pra nós de Deus é a salvação graças a Deus porque o Senhor ele tem um plano na nossa vida o Senhor ele nos criou com um plano e esse plano não se perdeu por mais que o inimigo tenha nos contaminado por mais que nós tenhamos caído o Senhor ainda tem um plano pra nós ele tem uma promessa que ela tem uma promessa mais cumprida amém 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 nessa conferência eu acho que um dos sentimentos mais fortes assim tanto no Madia 12 quanto nos jovens foi que agora eu amo mais a minha vida amém o primeiro Madia 12 tem que os irmãos que falaram da reforma e teve vários teatros que eram sobre os heróis as pessoas que lutaram para que a vida fosse acessível a todos e graças ao Senhor que isso faz a gente valorizar mais e uma das passagens que eu desfrutei muito para os jovens foi a passagem da ponte salaritana e eu sempre olhava essa passagem e pensava não, eu acho que eu tenho que ser um bom salaritano e a criança chega machucada eu tenho que coitada mas aí o Wesley começou a mensagem falando que Deus está preocupado com a nossa condição não com o tanto de coisa que a gente pode fazer e que às vezes a gente é esse homem que está feliz na estrada e que o monstro vai ser na verdade de Jesus e aí ele começou a explicar muitos detalhes mas ele falou como nós estamos nesse caminho e às vezes a gente também é roubado o ferido porque é como se o inimigo roubasse o nosso desfrute roubasse a nossa pasta a nossa alegria e também a gente é ferido porque às vezes por alguma decepção na nossa vida ou uma dificuldade uma falha você fala alguma coisa e aquilo é como um ferimento que você não está morto mas está sempre sentindo e você não consegue fazer os meus direitos porque você está ferido e aí ele escreveu como o senhor é amoroso de passar por perto pegou esse homem colocou o próprio animal levou na hospedaria cuidou dos ferimentos com óleo com azeite com vinho e aí ele chega para o hospedeiro e fala continua cuidando dele e se alguma coisa você gastar mais eu vou te enderrissar e aí ele falou que como por um lado a gente é esse homem ferido mas também por outro lado quando a gente já está bem e o senhor cuida de nós a gente tem que ser como esse hospedeiro né todos os irmãos muitas vezes no cuidado a gente já recebe esses dois denários porque ele dá os dois denários já iniciais e depois fala você gastar mais eu vou te pagar e aí ele tem essa comparação que às vezes no cuidado a gente já tem um certo pagamento porque ao cuidar a gente sente paz a gente sente alegria gratificante mas às vezes dá a impressão que a gente gasta mais do que recebe é meio cansativo e às vezes a gente acha que né sei lá que a gente está tratando muito mas a promessa do senhor é eu vou te indenizar o senhor ele já nos dá uma parte que é muito gozo mas no reino a gente vai receber o galardão então graças ao senhor que muitas vezes a gente precisa reconhecer as nossas vidas e nos deixar ser cuidados com o senhor e realmente ser curados a gente tem que se levantar e cuidar dos irmãos independente do que a gente sente a gente tem essa responsabilidade nas mãos amém amém aleluia mas nós recebemos cuidados específicos onde nós recebemos cuidados específicos nosso atitude nossa conduta onde nós nos tornamos pessoas melhores do que nós éramos antes antes de conhecer o senhor se conheceram ele da igreja isso é um privilégio a diferença de alguém muito em questão do perdão libertação falou de várias coisas falou sobre escatologia que é o estudo no final dos tempos das coisas que ainda vão vir a acontecer e sobre perdão libertação hoje existe algo que nos afasta do senhor que é o pecado o pecado cria uma barreira cria uma obstrução cria desvincula a nossa comunhão com o senhor e nós somos vários nós pecamos por pensamentos por palavras e por ações então nós às vezes criamos uma mancha na consciência uma coordenação na nossa consciência porque nós somos reincidentes nos nossos pecados e essa reincidência do pecado é chamada de cauterização cauterização na consciência quando era criança menino jogava assim nós rodávamos um bom brilho e jogávamos no mercado aí quando o pecado queimava o brilho na hora depois rodava pegava o fogo e doía e queimava só que depois de umas 10 vezes fazer isso 10 ou mais vezes isso já não doía mais nós já não sentimos mais aquela dor porque a pedra cada uma de pedra a derna não foi cauterizada não sente mais e quando nós somos reincidentes nos nossos pecados nós não conseguimos nós vimos que nós não conseguimos nos libertar do pecado então nós estamos com a consciência cauterizada nós somos nós vamos pecando e nós não vamos sentindo aquele peso aquela dor aquela culpa mas graças a Deus nós temos o sangue do senhor é o sangue que nos limpa de todo o pecado é o sangue que vem para nos purificar é o sangue que vem para nos dar vida e essa vida liberta o próprio senhor é a libertação então nós temos que ter comunhão com o senhor pecou pede perdão volte com o espírito toca no sangue do senhor Jesus e peça pela libertação é a libertação que vai fazer nossa consciência voltar a um estado normal a um estado ali que não vai nos acusar é isso que eu ganhei você tem que compartilhar com os irmãos amém 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 aqui o jovem Benjamim Benjamim do Equador amém amém o que eu ganhei muito me tocou muito nessa conferência foram as duas primeiras mensagens da adolescência uma mensagem falava sobre a corrente do mundo e a segunda falava sobre as inclinações da nossa carne e o irmão disse que a corrente deste mundo nos arrasta nos leva e o irmão falou pra nós que a corrente deste mundo ela nos leva ela nos arrasta ele deu uma representação em que todos os irmãos veniam e um tinha que atravessar essa corrente e o irmão fez ali uma ilustração fazendo bastante mãos descendo a pântua e um irmão tinha que ir contra aquele mundo aquele grupo de pessoas e atravessar aquele grupo de pessoas então é muito difícil nós irmos contra a corrente deste mundo então ele nos mostrou que é muito difícil para nós irmos contra a corrente do mundo mas ele nos deu vida também o irmão falou que há um desejo em nós e aí também por outro lado nos mostrou que nós temos um desejo dentro de nós interno a inclinação de nossa carne que são as inclinações da nossa carne mas ele também disse que nós temos o Senhor Jesus de nosso lado mas ele também nos mostrou que nós temos o Senhor Jesus do nosso lado e com ele de nosso lado nós podemos vencer qualquer coisa e com ele de nosso lado nós podemos vencer qualquer coisa amém 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 estar amém 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 Legenda Adriana Zanotto